Na TV? Você tá desabilitado só 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 na TV? E aí E aí E aí E aí E aí Convidar pra jogar. Ô, guys, pera aí, mano. Se o meu amigo entrar aqui, aí não é só o mestre. Tem um boludo aqui. Boludo? Boludo? Eu nem entendo o boludo, mano. Os caras são BR aqui, gente. Só vem aí, só vem aí. Também tem meia dúzia de... BR no jogo, também. Como assim? Nossa, também tem duas salas em português, só. Poxa, cara. O que significa tá aparecendo? Pra mim, só tem duas salas em português. Eu vou deixar, calma. Calma o seu banho primeiro. Cala a boca! Ô, caralho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! caiu, voltou tudo caiu, caiu o jogo o naso feito uma partidinha vai entender já aperta pronto ai, aperta todo mundo pronto tem uma que tava com voz bem baixinha, não to ouvindo quase nada não aperta pronto se alguma coisa acontecer apertei pronto agora a pouco e fui entrar na partida e caiu esse tipo de situação que a gente já tem que ficar esperto na partida começa ai uma apertou pronto? só faltar um tem um só, só trepid bicho nem consegui te ouvir o outro ip, aperta a fronta ai meu querido o seguinte, eu nunca joguei esse jogo a primeira vez que boa ta pronto ai tripid, tripid pronto pp meu querido olha pra mim por favor da honestidade na bondade faz isso pela gente dá um pronto ai pra nós queirais nós queirais tá perdido ai pp me pergunto me pergunto eu não me pergunto vai começar a partida ainda não pô já da pra uma organização processo e vai acontecer alguma coisa vamos iniciar a partida só para encher umas duas pessoas e a gente começa É só a ditadinha não, hein, pelo amor? Ah, na pia não? Nossa, que isso? Que isso, velho? Que isso? É só uma hiena Então, é uma hiena Olá, velho Tá tudo pronto, tudo pronto, hein Vamo lá, pô, vamo lá Espera entrar mais um O negócio de ficar pronto já é bom que Se alguém ficar FK Aí a pessoa já tá aqui pronta Ó, então é o seguinte Tá bom? Nove pessoas tá ótimo Pode, eu posso começar? Bora, nossa bagaça Beleza, então vou começar 3, 2, 1, bora Bora Ai meu Deus Para não que eu joguei essa cara Visou O negócio é simples Fazer FESC Viver feliz Paz e amor pra todo mundo Nada de matar Bata com o de viado Ó, mano, só uma porra Não dúvida É, sabe como é que os itens do inventário? Sei sim, pô Aperta Y e você vai nos itens do inventário Caralho, todas as classes Vão pro jogo? Eu pensei que é uma só Vem embora Vem embora Vem embora Caralho, eu acho que eu vejo meu trabalho Dá matar não? Não, alguém tocou o sinal aleatoriamente Onde eu sei onde é meu trabalho? Não sei Identificar esse caralho Vai botar um Ah, seta, cara Não tinha visto a seta Já tá fazendo merda Se revelando com o presidente Hum Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Falta a taloa, né, pô Vem cá 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 Eu não sei se você se mostrou perfeito, mas jovem, você devia ter ficado na boa. Porra, ah não. Não, eu apertei ali. Eu sabia que revelava ali. Então a gente nem sabe, eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô só indo. Se apertar você revela sua habilidade. Olha lá, alguém morreu. Ah, cara, eu... É um saiu aí, não sei o que é não. Puleu o cara de cu. Ah, tá. Não pegou. Não pegou, 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 pegou. Cadê o outro? Caralho, o outro é longe pra caralho. Lá na casa da puta que pariu. Desconectado. Ih, foi desconectado ali também. Ih, cai também. Ah não, virou a noite. Caralho! Ih, como é que eu vou saber agora? Vai ter os malucos acordados, hein? Aham. 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 Não pegou. Ai. Ah, ela saiu. Opa, mataram ali, mataram ali. Opa, mataram ali, mataram ali, mataram ali. Opa, mataram ali, mataram ali, mataram ali, mataram ali. Eu não tenho informações de nada, porque eu não vi nada, não sei de nada. Aí é foda, mano. O bagulho é o seguinte. A gente tem que fazer a série tudo rápido. Até agora ninguém votou em ninguém, a gente não sabe o certo que fazer. Então é melhor fazer testa. É a melhor opção. É, eu tô me encontrando no jogo e nem conheci de bosta nenhuma. Opa, é... Opa, eu vou matar essa porra. Quanta tesca para cada um, um dos seus gols. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui ó aqui ó ó e o caminho cupio ali o caminho cupio Quem copiou? Quem copiou? Aqui embaixo. Azulzinho. Aqui, 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 aqui. Mataram mais um aqui. Eee, mano, então é ele. Então é ele. Pra saber quem ele era. Eu fio aqui perto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pro navante, pro navante, pro navante. Tão morto aqui. Ah, matou o Kmin. O Chris B foi esfaqueado. Caralho, agora pra chegar lá na puta que pariu. Mano, meu. Longe pra caralho. Tem outro morto ali, não tem? Ah não, critou, né? Merda. Todo mundo nem entrou. Cadê todo mundo? É foda. Cadê? Olha, eu vi esse cara aqui perto do corpo antes, hein. Nome, nome dele, nome dele. Do corpo, mano. As roxinhas aqui, ó. Sugiyura? 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 Eu vi esse cara perto do corpo lá, hein. Não sei se foi ele. Ah, eu voltei, não tô nem indo. Acho que é corpo, eu nem sei onde você tá. Não dá pra marcar no mapa. Vou voltar nele, vou voltar nele. Ah, eu voltei nele também, porque eu não sei o que que é. Não vi nada. Não vi nada, se tu diz. Sugiyura. Eu vi ele perto do corpo lá. Não sei se foi ele. Tá mais perto lá. Calma, calma, calma. Vocês vão matar o molequinho por quê? Vocês vão matar o molequinho por quê? Qual é a parada? Eu vi os dois subindo lá, depois eu vi só o corpo lá. E agora? Como é que a gente sabe que matou certo ou não? Eu vi os dois subindo lá e depois eu só vi o corpo lá. Eu vi os dois subindo lá e depois eu vi só o corpo lá. Eu vi os dois subindo lá e depois eu só vi o corpo lá. Eu vi que tinha sumido. Ele não reportou nada. Eu vi os dois subindo. Eu vi como é você vai ter mais 좋 promissor no site. Eu não vou achar que está courtslumbre para eu viver ou não usa suaấpiedade. Eu perco bio, não é? Eu perco bio. Eu vi os dois subindo. Eu moro queيع utiliza. Eu vi que ela criou aqui um outro subindo. O que aconteceu? Ai, peguei fumo! Vamos espalhar um carvalho O que é meu jovem? O que é que você é meu jovem? Pode ir para mim E quantas quests é para cada um? Como é que funciona? Não sei, estou meio perdido É, são várias quests e a gente tem que completar até completar a barrinha azul que está na sua direita Eu já fiz 3 quests Eu já fiz 3 quests Outro 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 O que é isso? Já tem uma quest para ganhar não é mesmo? Eu faço essa porra de dinheiro Cara achei um morto aqui Achei um morto Na casa envenenado Esse ai desconectou Cadê o cara? Achei esse ai envenenado Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei a achar esse cara envenenado Envenenado dentro da casa Certo Olha Eu não vi nada também Eu não vi nada Não tem muito que a gente tem que fazer A gente vai ter que botar em alguém aqui agora E quanto ainda? Veio o cara Só tá 9 e 4 aqui agora Tem o que fazer não É matar ou sobreviver Ué não sei agora né? Porque eu não vi nada O que que tá mais fora sem dizer? Tipo o que foi mesmo menos visto Em minha humilde opinião Quem encontrou o corpo? Eu Dave Dave honorável Ô Davi Ô Rei Davi Ai eu não sei dizer não meu querido Você tava aparecendo um pouco no game Você tá dando uma descontraída pra lá e pra cá Ai eu tô aprendendo e nem sei nada que eu tô fazendo né? Ah mano Eu sei disso Só que Isso ai não bota com muita fé não É acho que Cipriano ai tá suspeito né? Que tá suspeitando de mim Cipriano meu jovem Vamo andar junto Vamo andar junto Vamo andar junto Vamo andar junto nada Aqui Vamo andar com o pariu Ó o Lyra tá atrás de mim aqui ó Não sei se ele vai querer me matar Ou vai querer me abraçar Vamo andar junto 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 O jogo é meio confuso né, precisa ser mais fácil E aí viu Dave, o Dave, o Dave tá meio perdido Não vi ninguém não, tá o meu Lira aqui perto de mim Ah, isso Uh-huh Os mapas são muito grandes E aí Cara, essas quest são muito pequenas Eu acho que eu morri E aí Qual é a drama? Qual é a drama? Então, amigo, eu tô com o pé do verde. Do livre a morte. Não sei não, mano. Não sei não. Essa corridinha tua aí. Tenho certeza que não é ele não. Calma lá. Tenho certeza que não. E essa corridinha aí de vai velocidade. O bagulho é o seguinte. Se a gente fazer todas as testes na moralzinha, eu acho que a gente pode ganhar de boa. Porque a gente tá quase enchendo a barra azul. Sim. Eu tô fazendo paquete aqui. Eu já fiz trema quando vou terminar o bagulho. Mas aí eu passei também paquete. Aí complica. Pois é, eu fiquei mais sapeado. Eu passei por ele e depois ele voltou na tarde de milho. Aí bem na hora fechou o horário da noite. Bem na hora. Eu acho que tentaram me matar lá. Apareceu um... Quando eu tava deitado. Apareceu um negocinho quando eu tava dormindo. Eu tô terminando minhas tasks aqui. Se a gente conseguir terminar por task, eu acho que a gente tá de boa. Mas se eles quer arriscar mesmo... Só tô dando um papete, né? Não vou acusar eles. Só falei que tudo veio de uma hora. Não, não. Claro, claro. Aí eu não sei. Eu não tenho nada ainda suspeito. O único coisa suspeita eu vi o Cipriano dando uma corridinha estranha. Essa corridinha estranha ele não é dos assassinos, não? Não, eu não tenho corridinha. Não, o Cipriano tem uma corridinha, não? Ele tem uma corrida lá que ele vai 60% mais rápido. Que é um dos assassinos que tem. O que eu acho aqui? Procure um Cranho de Animal Precioso. Vamos lá. Ah, cadê esse curando? Cadê esse bagulho? Caramba, eu consigo fazer a quest que eu não acho as porra. Ah, cadê esse bagulho? 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 Vamos lá. Ah, cadê essa bosta? Pode declarar e receber suas recompensas. Ah, eu não vou querer me precipitar não, mas ô David, eu acho que você vai de base, meu garoto. Mas não sou eu não, hein? Acho que é o Cipriano aí que tá fingindo de bonzinho, acho que é ele, hein? Essas corridinhas é muito estranho. David, David, meu garoto. Vem, corre aqui, meu verdinho. Ô David, toma jovem. É David? Não sou eu, Cipriano, hein? Ó, eu tô coçando, calma lá, eu tô coçando aqui demais, por causa que o moleque morreu antes, ele tava cruzando verdinho. É tipo, David, o que você é, meu garoto? Falei, qual é a sua... Eu sou caçador. Uai. Ó. Ah, pra mim já deu, velho. É o seguinte, eu vou ir na Lira. O moleque tava apontando antes pro Lira, por que não acreditar no morto-vivo depois, velho? Bora lá. O moleque tava apontando antes pro Lira, por que não acredita no morto-vivo depois? O moleque tava apontando antes pro Lira, por que não acredita no morto-vivo depois? O moleque tá apontando antes pro Lira, por que não acredita no morto-vivo depois? O moleque tá apontando antes pro Lira, por que não acredita no morto-vivo depois? Tem que esperar, tem que esperar. Aí, ó, botou no Lira. É, mas qual é a prova que é ele? Acho que não é ele não, hein. Velho, não tem prova. A gente vai ter que ir agora. Ó lá, 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 lá. É o safado, mano. Ele tava usando sua roupa. O azulzinho tava certo o tempo inteiro. Os caras devem estar voando as unhas de uma maneira. Ele saiu. Ó lá, saiu da partida, que frango. Eu falei que era o verde, eu falei que era o verde. Moleque frango, nem aceita a derrota. Pô, eu falei, pô, é esse cara, ninguém acreditou em mim, mano. Ele tá falando que era caçador, velho. Eu falei que era caçador, cara. É que primeiro ele falou, aí eu fiquei na dupla. Porque se ele depois falou, aí eu fiquei, uai, dois caçador, pô, é. O bicho acusou ele e depois morreu em seguida, mano. É, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau